Vou te passar a palavra, Anishio. Fala para a gente como foram os bancos primeiro, depois eu quero falar de BBSEG e Porto Seguro. Os bancos você teve resultados, eu diria assim, em linha para positivos, no geral, mas eu vou dar uma retrospectiva antes de começar, para falar um pouquinho do que está acontecendo com os bancos. A gente teve alta da Selic, muito forte, a média do ano passado foi uns 4%, agora essa média desse ano vai ser uns 13%, e isso tem um impacto nos balanços dos bancos. E acho que o tema principal hoje, com essa Selic e inflação subindo, é inadimplência. Então acho que as pessoas estão muito ligadas na inadimplência, e para os bancos isso tem sido um tema recorrente. Quando a gente fala com os clientes, fala com os próprios bancos, esse é o tema mais importante hoje do momento. Mas de qualquer forma, olhando para trás e vendo o que aconteceu, na pandemia eles fizeram muita provisão, eles vieram consumindo essa provisão ao longo do tempo, à medida que a inadimplência foi subindo, a inadimplência não subiu em 2020, não subiu em 2021, começou a subir no final de 2021 para cá. Coloca o Bic mais perto da sua mão. Começou a subir no final do ano passado para cá, e isso tem sido a tônica aí, eles vinham consumindo muita cobertura, que é o colchão de provisão que eles fizeram lá atrás. Nesse aspecto, a gente prefere bancos que ou estão com pouca inadimplência, uma dinâmica de melhora de rentabilidade e tal, etc., crescimento de lucro, ou bancos que têm a parte de receita muito forte crescendo. E aí, nesse caso, Itaú vem com um crescimento muito forte de 20 e poucos por cento na receita de juros e receitas totais, vamos dizer assim, né? Então, acima do crescimento do crédito, então hoje eu venho com um super resultado aí, eu acho que é mais fácil de você ter um pouco mais de sossego com as provisões subindo, porque você tem, no lado do custo, você tem a provisão subindo, do lado da receita, se as receitas crescem mais do que os custos, você tem uma expansão do bottom line, do lucro, e é o que está acontecendo hoje. Então, os bancos estão tendo uma expansão de lucro, alguns deles, né? Então, você tem bancos em diferentes fases desse ciclo, né? Então, o Itaú está vindo com um crescimento de lucro, na nossa visão, entre 15% e 20%, eles revisaram o guidance para cima hoje, né? Então, isso dá mais ou menos 19% de, no meio ponto ali, 19% de crescimento de lucro, tá? O Bradesco está mais ou menos na faixa dos 10%, com ROID de 18%, o Itaú com ROID de quase 21%, o Santander com ROID de 20% mais sem crescimento de lucro, esse último trívio veio zerado de lucro, crescimento de lucro é importante porque o pessoal olha muito preço-lucro, né? Então, dinâmica de crescimento é importante para você destravar um valor, ter um triggerzinho ali a mais no ano. Então, está com a dinâmica de lucro um pouco pior, e o BB reporta, se eu não me engano, na quinta-feira, quarta-feira, eu acho, amanhã, e deve vir com um resultado bom, tá? Também com essa perspectiva de melhora de lucro, mas, assim, o Banco do Brasil ficou muito tempo parado ali com ROID baixo, e nos últimos anos veio melhorando, e encostou nos pares privados, né? Acho que o último trívio rodou com um tom de 18%, 17%, 18%. Então, isso foi uma bela jornada do Banco do Brasil. Posso te fazer uma pergunta? O Banco do Brasil, apesar dele ter toda essa parte, esse risco de interferência política, pela minha visão, me corrija se eu estiver errado, ele tem uma... Ele sempre teve um crescimento muito bom de lucro, certo? Não. Não? Não sempre. Não, 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 é, calma. Deixa eu refazer a minha frase. Nos últimos anos, ele não vem com um crescimento interessante de lucro? Vem, mas não é só lucro, né? Você tem que olhar... Não é só crescimento de lucro, você tem que olhar a rentabilidade. Ele estava no patamar... Ele começou no patamar muito baixo. Ele estava rodando com o retorno do seu patrimônio, que é a rentabilidade, em torno de 10%. Mas qual a razão dele ser tão descolado dos outros pares? Em termos de rentabilidade? É. Cara, fizeram algum... Isso é ingerência política, né? Ah, entendi. Lá atrás, não sei se foi isso, a gente não consegue provar, mas tem toda a pinta que teve algumas medidas estratégicas naquela época que levaram o lucro para baixo. Entendi, entendi. Na minha visão, muito mais na parte de precificação dos produtos. Precificaram muito baixo, aí veio a inadimplência, enfim, veio os custos e acabaram levando grande parte do lucro. Principalmente na parte de grandes empresas. Ele teve muito problema ali na época da Lava Jato, lembra, em 2016, ali. Ele teve muito write-off, enfim, muito prejuízo com algumas grandes empresas. Vocês acham que isso para Banco do Brasil deve mudar ao longo dos próximos anos ou esse risco volta a ficar à tona, assim? Porque, de fato, é um banco que é bastante descontado, né? Frente aos pares privados. Só que a minha grande pergunta é, beleza, ele é descontado porque ele tem que sempre ser descontado mesmo ou é porque realmente é uma oportunidade para você, de fato, montar uma posição? Assim, é difícil falar. Você tem, assim, o Banco do Brasil tem pessoas muito boas lá, tecnicamente muito boas, tá? Então, o que eles tentam fazer é sempre blindar o topo da cadeia ali com comitês, com políticas, blindar toda a parte de baixo, né? De alguma forma. E eles vêm tentando fazer isso. Eu até participei da última reunião estratégica deles para passar um pouco da visão do analista, né? Fui convidado para ir para lá. E eles tentam fazer isso, realmente. Entendi. É, agora, quem elege o presidente, e aí tem ramificações disso, do Banco do Brasil é o presidente da república. Então, no caso aí, o Bolsonaro já mudou várias vezes, né? Nesse mandato dele, o presidente. E isso tem implicações no C-level, né? No CFO, CEO, enfim. Em toda essa parte de alta gerência, você tem algum impacto se você troca o time. Sim. Então, existe, assim, apesar de lá embaixo você estar protegido, com comitês, etc., você pode ter algum efeito via esse mecanismo, né? Se fosse para escolher um banco hoje, qual você diria para a gente escolher? Ah, o Banco do Brasil está muito barato, mas é aquele negócio, né? Não é para você comprar e agarrar e levar para o resto da vida. Eu acho que vai ter ciclos, você vai ter que saber operar o papel. Para uma posição mais de você segurar, né? De longuíssimo prazo, hoje, é o Itaú. O Itaú, assim, teve uma... O Itaú, por muito tempo, ele ficou com pouco crescimento de receita. Pouco crescimento de receita, se uniu lá com o Unibanco, demorou muito para absorver o Unibanco, e aí teve um período ali de alguns anos que ficou sem crescer muito a receita. Crescia, mas aí depois parava de crescer. E agora realmente deslanchou. Ele está crescendo receita bem esse ano. E é um ano que é importante, porque é um ano de aumento de provisão também. Então, ele está conseguindo mais que offsetar, né? A receita cresce mais do que os custos, em geral. Boa. Top pick para o longo prazo, Itaú. O Itaú... Mais tático o Banco do Brasil, faz sentido. Mais tático o Banco do Brasil. O Bradesco está barato também. Ele estava negociando a quase 1.1. Chegou a bater uma vez o preço, o valor patrimonial, né? O preço do book. E se vocês forem comprar Bradesco, eu... Em qualquer uma das duas, né? Itaú ou Bradesco, eu prefiro as ONs, que estão bem mais baratas, né? Boa. Inclusive, no Itaú, está com um descontão e tem o mesmo payout, as duas. O do Bradesco, ele tem 5 pontos base a menos, né? Então, se um é 40%, vai ser 35%. Boa. Vamos saber. E sobre seguradoras? Seguradoras... Pode segurar primeiro, vai. Porque o resultado foi... A gente tinha um call que ia surfar esse aumento da Selic, porque aí na veia para eles, né? Então, as seguradoras têm o resultado operacional e embaixo tem o resultado financeiro, né? Então, eles pegam aquele bolo de dinheiro, ganham, perdem na subscrição desse risco, né? De segurar itens. Aí tem aqueles custos que vêm de sinistros, né? Batida de carro, hospital, tal, etc. E chega um lucro operacional ali. Então, esse é o operacional das seguradoras. Isso não ia mudar muito, né? Em tese, né? Mudou e a gente vai explicar o porquê. E aí, no financeiro, ele pega aquele bolo de dinheiro e investe aquilo. A maior parte do investimento é em Selic. Então, a gente tinha essa aposta aí que a maior parte das seguradoras ia ter essa... Sofar essa onda da Selic. De fato, algumas surfaram, outras não por conta do operacional, né? Então, o Porto Seguro, que era uma empresa que era para estar surfando isso já no primeiro semestre, na nossa visão lá atrás, não surfou porque os sinistros ainda vieram fortes. Então, a inflação de autos ainda meio que comeu parte do lucro no primeiro semestre. As novas safras estão vindo melhor, mas não foram suficientes para... para offsetar, né? Para fazer frente a esse aumento de custos. E, além disso, o seguro tem uma coisa engraçada. Toda vez que você... Você tem seguro? Tenho. Você paga na frente e aí ele vai reconhecendo aquela receita um dozeavos por mês durante um ano. Então, eles estão crescendo a receita a 30%, mas as vendas, que a gente chama de prêmios, crescem a 30%, mas as receitas crescem a 15%. Então, ainda está reconhecendo esse um dozeavos. Então, eu acho que o segundo semestre das seguradoras vai ser muito melhor. O ano que vem, com certeza, vai começar a melhorar no segundo semestre. Então, inclusive, a Porto Seguro começou antes do resultado, que foi fraco. O pessoal começou a antecipar essa volta e eu acho que essa volta que a gente vai ver se pegar o gráfico aí, você vai ver que tem uma volta muito forte do papel. Muito por conta desse ponto de inflexão, vamos dizer assim, que o pessoal está apostando. Fora isso, o resultado financeiro dele foi fraco também no segundo tri por conta de ação. Ele tem um pequeno portfólio em ação, mas ele apanhou naquele portfólio. Qualquer variação ali também impacta o rendimento da carteira toda. Então, isso fez com que o resultado financeiro dele no segundo tri também fosse fraco. Então, ele teve o pior dos mundos, que é o operacional fraco e o financeiro fraco. Eu sempre imaginei que nas seguradoras, meio que ele ia balancear. Você tem o operacional mais fraco pela questão mais econômica, você tem o financeiro melhor por conta da alta da Selic. Mas aí, em Porto, aconteceu o pior e o pior. Foi aquele quadradinho perde-perde. No longo prazo, você está certo. No longo prazo, é difícil você manter ganhos econômicos acima da média. Então, você sempre vai ter a concorrência corroendo parte do lucro, etc. E o balanço. As empresas estão fazendo muito lucro. Um pouquinho para lá. Para cá. Quem sabe faz ao vivo. Se as empresas estão fazendo muito, se as empresas em geral do setor de seguro estão fazendo muito dinheiro na parte financeira, na Selic alta, etc. Eles, geralmente, colocam isso no preço. Eles vão cortar preço porque eles querem ganhar share. Isso é meio que teoria econômica, mas isso acontece também. E alto, seguro alto, é muito competitivo. Tanto é que a Porto foi a única independente que sobreviveu a tudo isso. Toda essa concorrência dos grandes bancos, porque os grandes bancos vieram também as empresas de fora e tal. E a Porto foi tão boa que ficou a número 1 por muito tempo. Ainda é a número 1 com 25% de market share. 25 não, acho que é mais. Desculpa se eu estiver errado. Mas é relevante o market share deles. São o número 1 num setor super competitivo. E aí, o que aconteceu? Se você não pode com eles, junte-se a eles. O Itaú comprou 30% da Porto e deu em troca toda a operação de alto residencial para a Porto Tocar. Então, isso foi lá atrás. Meio que chancelando a qualidade da Porto. E o Bralisco também queria comprar. Na época, foi uma corrida para ver quem comprasse. Hoje teve a saída de um executivo da Porto, né? Sim, o Picanço. Isso é bom ou ruim? É ruim, né? Porque o Picanço estava na frente da parte de seguros, que é a principal área deles. E estava sendo cotado para ser o próximo presidente também, CEO, etc. Então, assim, em tese, ele seria o sucessor do Roberto Santos, na minha visão. Então, isso não está decidido. Mas faria parte da sucessão ali dentro. Ele passou por CEO, por CFO. Eu conheço desde quando ele era diretor financeiro, até ser o diretor de seguros, que faltava essa parte operacional para ele ganhar as devidas qualificações para assumir todo o comando. Então, eu achei meio ruim. Boa, não, boa. E sobre o BBSEG? Porque o BBSEG e o resultado veio bom, né? Muito forte, é. O BBSEG, a gente tinha essa tese já faz tempo, que o operacional ia voltar, só que por dois anos não voltou. Você teve a pandemia e depois, em 2020, você teve os sinistros, que sinistros são os custos ocorridos em casos de sinistro. 2021, desculpa. Com as mortes ainda da COVID. Lembra que ele tem vida, né? Segura o vida. E teve muitas mortes. O maior pico de mortes foi em 2021, não foi em 2020. Sim. Isso tudo apanhou, pegou bastante o BBSEG nesses dois anos. E se você pegar a correlação entre lucro, lucro, crescimento de lucro e desempenho das ações é, assim, é muito forte. Entendeu? Então, esse ano ele começou a ter crescimento de lucro e isso, na nossa visão, foi um catalista importante para a volta das ações. Esse ano está perfumando bem, né? O BBSEG. Vocês têm alguma projeção de melhorar payout para o futuro de BBSEG? O BBSEG paga bem já, né? Paga em torno de 80, né? 80, 70% de payout. Ele tem uma unidade lá que é a corretora que só gera caixa, né? O jeito que foi feito ali é o curve-out do Banco do Brasil para a BBSEG. 100% da corretora é da BBSEG. Então, gera muito caixa. Então, ele pode pagar realmente isso aí. Pagava mais, tá? Pagava 90%. A ideia era pagar 95%. Mas aí tiveram alguns probleminhas percalços aí de descolamento de... Na Prev, na Brasil Prev, que ele tem um produto lá que é indexado a GPM. GPM, você não tem mais rapaz de GPM no mercado, né? Então, você tem que fazer todo o red com IPCA. E toda vez que o IPCA e o GPM descolam, ele sofre ali. Então, ele teve que reter mais capital por um tempo. Entendi. Mas o payout é excelente, assim. Você está falando de dividend yield de hoje, na faixa de 8%, né? No próximo ano. Então, paga super bem. Boa. Crescente, né? Porque se... Em tese, se tudo der certo, vai ter um crescimento de lucro de 10%, 15% aí no médio. Estão perguntando do resultado de Cielo aqui. Cielo veio bom, né? Cielo, só lembrando, Cielo, ele está vindo de... das trevas, né? Saiu de lucro trimestral de um bi por tri para negativo durante a pandemia e o tri passado, se eu não me engano, esse tri, né? O segundo tri foi dos 300 milhões. Então, veio numa recuperação, está se recuperando. O mercado de adquirência mudou muito, né? Ficou muito competitivo, só que no meio do caminho quiseram se mexer com crédito. E aí, as novas entrantes se estreparam. Então, foi a Estônia, mais emblemática, né? Apanhou bastante, né? Teve um write-off gigante, uma provisão gigante da carteira no ano passado. E aí, outra coisa que aconteceu no setor é que parte da antecipação dos recebíveis, né? Que isso existe no Brasil. Sabe por quê? No Brasil, você paga parcelado e os logísticos recebem de mais 30. Lá fora, eles recebem na hora. Então, esse fluxo de dinheiro deu brecha para ter um novo produto, que é o que é a antecipação de recebíveis. É tudo custeado a mercado, né? A Selic. Então, a Selic subindo, esse negócio vai ficando mais caro. E como eles tinham os produtos pré-fixados, que era o D mais 2, recebem D mais 2 por MDRX fixo. Quando a Selic começou a subir, eles começaram a... Entendi. tomar para trás ali. E então, prejudicou bastante o pessoal que tinha esse produto D mais 2, tá? Inclusive, a Cielo que tem esse produto. Mas a Cielo é bancada pelos bancões, né? Então, tem um funding infinito ali dos bancões e as independências não têm isso. Então, eles sofreram bastante a Pags, enfim, a Stone, as novas entrantes ali se deram mal nesses últimos... nessa subida dos juros, né? Boa. Pessoal, temos mais 100 pessoas vendo e 37 likes. Por favor, deixem o seu like, isso ajuda pra caramba. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre setor financeiro, utilities, varejo, vai mandando aqui que ao longo do podcast eu vou trazer também. Queria passar... mas a gente olhar pra frente, certo? Exato. hoje que está, de certa forma, tem muita coisa já precificada ali. Os bancos estão baratos, né? Estão negociando a múltiplos históricos muito baixos, né? Se é Itaú, oito vezes, lucro esse ano, sete vezes pro Bradesco ali. Então, estão bem baratos. Banco do Brasil, acho que é quatro vezes. 4,2% estão baratos. Preço livre também estão baratos. Passaram aí por, talvez, um início aí de fintech concorrendo, mas crédito é mais difícil, foi provado isso nesse ciclo. Eventualmente, isso pode piorar lá na frente, mas, por enquanto, os bancos ainda têm escala e capital, enfim, e bala na agulha, né? pra passar por esse ciclo. Então, Selic mais alta deve beneficiar o ano que vem aos bancos, tá? Nossa visão. Inadimplência, o ciclo deve estar começando a arrefecer agora. A gente viu o Santander já fletando a inadimplência, então isso dá um sinal muito bom aí pro mercado que os bancos podem estar, esse ano, vendo a inadimplência fazer o pico pro ano que vem e começar a baixar, tá? Então, acho que é um bom sinal. E também os bancos operam muito bem nesse cenário de Selic alta, né? Independente do cenário político, tá? Eu acho que os bancos podem se dar bem o ano que vem. Cielo, acho que é, tá aproveitando o arrefecimento da concorrência e tá aumentando o preço. Então, tá sendo muito desse aumento aí de lucro, tá vindo do aumento de preço. Então, acho que esse ano ali continua muito bem, né? E seguradoras, Selic vai ajudar elas eventualmente, mesmo com problemas operacionais aí na Porto. A Porto vai ter um segundo semestre melhor que o primeiro e provavelmente o ano que vem vai ser um ano de crescimento de dois dígitos. a gente tá falando de 20% a 30% pra Porto pro ano que vem, tá? Boa. O Amaro perguntou qual banco ele deve comprar agora, então. Sei que você comentou no comecinho, mas ele deve ter chegado agora. É, você tem esse, assim, são dois potenciais, eu acho, assim, pra agora. É Itaú, né? Mais do que, mais pro longo prazo. E... E Banco do Brasil, mas Banco do Brasil, você vai ter volatilidade nas eleições, né? Se o candidato de esquerda ganhar, Banco do Brasil não deve andar. Isso meio que é dado. É só você olhar o histórico da performance do papel vis-à-vis os mandatos, tá? Se for o candidato atual, eu acho que o papel continua na trajetória de melhora, melhora de lucro já tá acontecendo, não vai ter mudança de management. Então, eu acho que a tendência é você ter uma boa performance dos papéis. Boa.